O pequeno expediente desta terça-feira foi aberto pelo deputado do PP, Luiz Fonseca, que agradeceu ao governador Fábio Mitidieri pelas ordens de serviços assinadas na última semana, beneficiando os povoados Moriçoca, Boa Vista e o conjunto Idalito de Oliveira, no município de Boquim. O governador assinou ordens de serviços para os povoados Moriçoca e Boa Vista, pavimentação e também pavimentação asfáltica para o conjunto Idalito na sede e na cidade. E, além disso, o governador visitou algumas obras já em andamento e nós estamos aqui hoje reconhecendo e agradecendo em meu nome e em nome de todos nós conterrâneos lá da cidade de Boquim. Em seguida, a deputada do PSOL, Linda Brasil, usou a tribuna para falar da manifestação dos professores e professoras que estão buscando melhorias junto ao governo do Estado. Reivindicando várias questões, como descongelamento das gratificações, atualização do plano de carreira do magistério, algumas gratificações sobre auxílio internet para poder valorizar e poder ajudar no processo de ensino e aprendizagem, a realização de concurso público e também a chamada de alguns aprovados nos outros concursos, porque, infelizmente, há um número muito grande de contratados a partir do PSS e a gente sabe que precisa ter um valor mínimo para que essas contratações exijam. E outra reivindicação importante é a devolução dos 14% das aposentadas e aposentadas que foram retidos. Já o deputado do PP, Luciano Pimentel, abordou em seu discurso a premiação alcançada pela Energiza, eleita como segunda melhor prestadora de energia elétrica do Nordeste. Uma empresa que, segundo o deputado, investiu no último ano 242 milhões de reais em Sergipe. A Energiza ganhou a premiação de segunda melhor companhia de energia elétrica da região Nordeste. Isso é uma empresa que atende mais de 500 mil clientes, que esse ano está investindo nos municípios que ela tem a concessão, são 63 municípios no Estado de Sergipe, investindo recursos da ordem de 242 milhões de reais. Portanto, nós que somos sergipanos e temos uma empresa, uma empresa privada sergipana, que ocupa lugar de destaque no Brasil e na nossa região Nordeste, é motivo de muita alegria e contentamento. No grande expediente, a deputada Linda Brasil, líder da oposição, levou à tribuna a decisão do Ministério Público de suspender a licitação de transporte da Grande Aracaju. A suspensão, na última sexta-feira, da licitação de transporte público aqui da Grande Aracaju, a juíza Cristina Machado de Sales e Silva, da 18ª Vara Cível de Aracaju, concedeu um aliminar que suspende a licitação do transporte público da capital sergipana. E a decisão, presidente, foi tomada após a análise de uma ação popular. Por isso que é muito importante a auto-organização popular da sociedade civil organizada. O deputado Paulo Júnior pediu a parte na fala da deputada, sugerindo a visita do diretor executivo do consórcio metropolitano à Assembleia Legislativa de Sergipe, para que o processo licitatório do transporte público seja esclarecido e que se chegue a uma solução em nome da qualidade de vida do povo sergipano. Aprovamos aqui um requerimento de nossa autoria que convida o diretor executivo do consórcio público do transporte coletivo da região metropolitana para vir a esta casa e fazer uma explanação sobre todo o andamento do processo licitatório do transporte aqui na Grande Aracaju. Estamos tentando agendar com o diretor executivo, que é o atual superintendente da SMTT de Aracaju, para ver uma data favorável, que a gente possa, aqui, no plenário desta casa, fazer um grande debate e ele fazer toda a explanação de todo o andamento. Outra questão abordada pela deputada Linda Brasil no grande expediente foi sobre a recomendação do Ministério Público Federal de suspender o programa Minha Terra no município de Brejo Grande, por conta das denúncias dos quilombolas da região, que alegam invasões em territórios já reconhecidos como pertencentes a eles. Nesse caso, o quilombo Brejão dos Negros. É importante que haja um respeito, porque esse programa, o que está gerando conflitos, principalmente pelos defensores dessas comunidades. Então, o Ministério Público, preocupada em aumentar esses conflitos, já que tem alguns daquela área ali que estão em programa dos defensores, de proteção dos defensores dos direitos humanos, como eu faço parte, porque eu estou sendo também ameaçada. Então, para que diminua esses conflitos, que o governo do Estado dialogue, principalmente com o governo federal.